Hoje pela manhã, os militares da 5ª BRAVE de Governador Valadares levaram de helicóptero dezenas de cestas básicas, kit de limpeza, água mineral, higiene pessoal e remédios para as comunidades que estão isoladas na região de Jaguaraçu. Muitas famílias ficaram isoladas por conta de acessos que estão intransitáveis. De acordo com a Polícia Militar, após os temporais que atingiram Minas Gerais, muitos moradores ficaram ilhados em locais que só é possível acessar por helicóptero. As cestas básicas foram adquiridas por meio de uma ação conjunta com a Defesa Civil Estadual.